E aí pessoal, esse é mais um vídeo das bem menininhas Então gente, o vídeo hoje é meu material escolar 2023 Tô muito feliz gente, eu amo ver esses vídeos e eu amo gravar esses vídeos Mas antes de começar esse vídeo galera, não esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu like, seguir nas redes sociais, seguir o Instagram do canal Ativar o sininho das notificações Não esqueçam da nossa hashtag, 1 milhão bm Galera, divulguem bastante, se você não é inscrito aí se inscreva Deixem o seu like de vídeo aí nos comentários E é isso galera, hoje eu vou mostrar meus materiais pra vocês Eu estou no terceiro ano do ensino médio, meu último ano gente Último ano que eu vou comprar material escolar né, pra escola E material pra faculdade, seria o que? Se tiver escola escolar, pra faculdade é o que? Enfim Então assim, continua sendo escolar né, ou não? Ah, não sei Vai ficar essa dúvida aí na minha cabeça, vou pesquisar É, mas enfim Aí esse é meu último ano e eu comprei pouca coisa Gente, não comprei mochila nova Só comprei um estojo novo O outro que eu tô usando é do ano passado que eu comprei E eu acho que eu não compro mochila nova desde o ano retrasado gente É, nem pessoal da minha sala gente Hoje eu já fui né, no caso do meu primeiro dia de aula É, eu já tô em casa já, tem tempo E ninguém na minha sala comprou mochila nova Ninguém, ninguém, ninguém Todo mundo com mochila antiga Mas é sobre isso gente Ah, terceiro ano Como gente, as mochilas estão absurdos Qualquer material escolar tá muito caro gente, que isso Eu vou falar os preços mais ou menos pra vocês Eu vou falar os preços mais ou menos pra vocês Qual é que ficam os estojos, tá Ó, e aqui ficaram Deixa eu focar Aqui ficaram todas as Os macateixes, as canetas Corretivo, apontador, borracha, lápis Aqui ficou tudo gente E aqui nesse outro estojo Isso é meio difícil abrir pra uma moção né Mas Vou tentar Ó gente, abri Aí aqui nesse estojo deixei lápis de cor A calculadora E esse marcador de página Aí Ai, eu mostrei a mochila pra vocês né Essa daqui gente Tá aqui, foi legal Ela é cinza Por isso que eu falei Eu nem sei se eu falei Mas eu comprei E eu estou Pensando nisso Aí aqui Ela tem Umas divisórias Aí tem isso daqui Pra poder colocar a chave Não perder a chave Aí Peraí Deixa eu abrir mais ela Aí aqui ó Tem esses bolsinhos Aí nesse bolsinho aqui Eu deixei os post-its Ó Não sei se vocês estão vendo Peraí Deixei isso transparente E os outros aqui Aí eu deixei tudo aqui Porque Se eu deixasse aqui Iria amassar Entendeu Aí aqui Eu vou colocar algumas coisas Os engenheiros pessoais Os cadernos E aqui atrás Deixa eu abrir aqui Olha Cara, é muito difícil Abrir com uma mão só Mas enfim Ó Aqui tem uma divisória Aí aqui Ao meio Que eu vou colocar A caderno Essas coisas E aqui Eu vou colocar A pasta Aqui é o lugar Pra poder colocar A notebook Essas coisas né Mas eu vou colocar A pasta aqui É que eu devo colocar A agenda O divisório aqui Aí aqui Caderno Livre Essas coisas Nessa parte aqui Sem ser aqui dentro É isso gente Aí eu tirei aqui Um tanto de folha ali Que tava no meu Caderno inteligente E já organizei Ó Tudo aqui ó Por matéria Aqui também Organizei as matérias Ó E é isso gente Se você gostou desse vídeo Galera Não esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu like Seguir nas redes sociais E ativar o sininho Nas notificações Beijo E ativar o sininho E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma